Senhor meu Deus, neste momento de oração, venho a Ti. Ajuda-me a ser uma pessoa que diz palavras que constrói e não destrói. Ajuda-me a ter as palavras para as pessoas que precisa com situações atribuladas. Enche meu coração a cada dia com o Teu Espírito Santo, para que Teu amor, a Tua bondade, transborde no meu coração para a minha boca. Ajuda-me a falar apenas coisas que são verdadeiras e respeitáveis, justas, puras, amáveis e virtuosas, e louváveis. As palavras dos meus lábios e ao meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Senhor rocha minha e redentor meu. Senhor, abençoe meus amados irmãos, todos os Seus filhos, onde estiver, com saúde, fé, restauração de vidas. Onde for esta oração, Senhor? Que vidas sejam libertas para a honra e a glória de Teu nome. Amém.